A Coca-Cola ajudou a desenvolver um PC para jogos que é refrigerado com um líquido quase idêntico ao refrigerante. Ele foi desenvolvido pela Main Gear em parceria com a Coca-Cola. O fluido usado para refrigerar o processador é muito parecido com a bebida. Não é a Coca-Cola, mas é atrativo para quem é fã da marca. A máquina tem Intel i7-6950X de 10 núcleos, placa de vídeo NVIDIA GTX 1080 X2, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB. Só o gabinete custa 1.800 dólares.